Vamos dar outra vez, gente! 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 Espera! Vamos lá! Fântico, você vem mais à frente? Vamos lá! Espera! Olha, atenção, nestas passagens, vocês têm mesmo que pôr uma mão e saltar com os dois pés. Passam para este lado, põe uma mão e saltem com os dois pés. E neste lado, estou a falar para todos. Alguns fizeram outros, ou outros como fizeram. Está bem? Está bem. Pronto. Podem começar. Seguir. Seguir. Vamos lá. Seguir, salta. Isso, vai. Olha, do lado. Olha, do lado, seguir. Salta, salta. Isso, força para a gente. Boa. Agora os três. Tem que ser o meio. Um, dois, e vai. Um lado. Do outro. Tens que saltar. Salta os dois pés. Salta. Isso. Boa. Muito bem. Muito bem. Agelina. Sozinha. Isso. Isso. Cuidado. Cuidado. Isso mesmo. Do lado. Força. Conceitas. Nada. Passa primeiro com a perna. Depois a outra. Passa. Isso. Vês o que fazes. Saltar. Força. Faça-te uma mão. Dois. Uma fita a mais bem. Não, não, não. E depois posso ser eu. Anda, que ela está a saltar. Olha. Isso que ela se veja muito bem. Boa. Vamos lá. Dois o que fazes. O que fazes. Dois o que fazes. Boa. 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 Salta. Visto. Vivo. Deve-a-lo. Para um lado. Deve-a-lo muito. Deve-a-lo. Deve-a-lo mesmo. Apenas uma.. Que vai para um lado. Guilherme. Vamos lá para o outro lado. O que é isso? O que é? Legal? Legal? Legal! Estou aqui e você quer que você não se engança. 1, 2, 3, 4, 4, 4, 5, 5, 6, 7, 7, 8, 9, 8, 9, 10, 10. Boa noite. Queres fazer outra vez? Faz outra vez, eisana. Para não cair. Dá lá. Faz outra vez. Faz outra vez o mesmo. Quando nos enganamos, fazemos outra vez o mesmo. Não voltamos ao início. Faz outra vez. Oh Pedro, nada disso. Salta, salta. Não, salta. Eis. Eis Pedro. Vê se consegues. Boa. Mas agora Gustavo. Queres a carta para mim? Sim. Olha o que Gustavo está a fazer. Tchau. 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 Estou precisando? Ah! Não sei se não. Não sei se não. Ah, não sei se não.